Vocês lembram que a Callie contou o segredo que ela sabia do Lucas, que ela disse saber do Lucas para a Alicia? Agora ela disse para a Alicia que também contou para o Black e pode usar isso contra o Lucas hoje na votação, na formação da Roça. Hoje o bicho vai pegar. Bora ver ela falando sobre esse momento. Já quero pedir para você deixar o joinha e se inscrever nesse canal que é muito importante e ajuda demais a gente. Bora lá! Quer saber? Ele me disse... O que o Lex me falou? É o que você me falou? Contou? Ela falou. Para você saber quem é ele, depois eu vou saber. Agora ele mexeu com fogo. Ficava tudo quieto. Ele que quis. E aí ela segue depois... Elas param um pouquinho aí, mas depois a Alicia pergunta, né? Se ele... Se ela vai usar, vai confrontar o Lucas com isso, né? Que vai jogar, vai expor para todo mundo ali na hora de uma possível troca de farpas entre os dois, né? Numa formação. E ela disse que talvez, que na hora ela vai ver. Então pode ser que sim. Pode ser que a Kali use essa situação contra o Lucas na formação da Roça. Que situação é essa? O tal segredo que a Kali tanto dizia era o que o Lucas disse para ela, que só casou com a Jujutadinho por fama, para ficar famoso. Que já tinha tudo pré-definido, talvez. Era como se fosse um script que ele já tinha colocado e só ia seguir. Ele ia casar, ele ia agir como um bom moço, ia casar e depois ele ia ficar de outro jeito para forçar a separação. Basicamente é isso, tá? E ele seguiu essa linha na Kali completa dizendo, ok? Lá na lista, naquela primeira conversa. E agora ela só falou que confirmou isso também pro Black. Ou seja, agora o Black também está sabendo dessa situação. A gente vai seguir a companhia, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.